Música Bem, o Geração Saúde bateu um super papo com ele, o grande bodão, Sofia. Ele que é um campeão não só nos rins, mas na vida também. Vai falar um pouquinho sobre saúde como é a área padrão. Então, ele falou a respeito da carreira e do exemplo que ele é para o esporte, fazendo parte dessa Geração Saúde de verdade. Confere. Música Estou treinando aqui porque eu vou entrar agora no octógono, aqui no Centro de Lutas da Mais Academia, para conversar nada mais, nada menos do que Francimar Bodão. E a gente tem que estar preparado, né? Vamos lá? Bom, eu estou aqui para conversar com ele, que saiu de Chapuri e hoje faz parte do time de campeões do UFC. Um caso, assim, muito bem sucedido de um acrianíssimo de Chapuri, que deu super certo. Estava ali treinando ali para aquecer, para entrar no clima, porque não deve ser fácil, né, Bodão? Claro, agora você já está no queijo, agora você vai ter que lutar. Então, fechou aquele portão ali. A sensação deve ser única. Não tem nada, não tem nada igual. É uma adrenalina muito boa, que eu acho que nenhum lutador consegue viver sem ela. Você está representando um país, né, naquele momento. É verdade. Eu tenho o meu orgulho de ter saído aqui do Acre, né, e ter começado a minha carreira também em Chapuri, com o meu primeiro professor, que foi o Clem Milton. E comecei toda a história lá, saí de lá já faixa roxo de jiu-jitsu, já tinha lutado, vale tudo na época, né, que era sem luva ainda. E hoje é o tal do MMA. É o MMA, né, o Mix Machuache, que hoje o mundo todo conhece, graças a Deus. Eu fico feliz por esse reconhecimento, principalmente do Acre. O Rio de Janeiro também gosta muito de mim, porque lá onde começou a minha carreira, eu tenho quase 10 anos já no Rio. Agora são quantas lutas? São 20 lutas aí? 20 lutas, 20 lutas. Quantas vitórias? Então, eu perdi 4 lutas, né. É um histórico, é um currículo notório, né, você lutar 20 vezes e perder só 4. Muito provavelmente por isso você ganhou essa notoriedade toda, né, Bodão? É difícil, não é fácil não, porque a maioria das minhas lutas eu fiz no Brasil. E no Brasil só tem lutadores casca grossa, não tem mais ninguém bobo, todo mundo sabe tudo, tá todo mundo completo. Olha só que bacana. Agora, conta a história desse visual novo aí, que tá todo mundo comentando, que você mudou radicalmente aí, tem uma história também. Tem uma história, foi uma história bonita, eu sempre acredito nos meus sonhos. E eu acordei com um sonho, que tinha ganhado várias lutas, e ao lado eu vi tudo amarelo, da cor de ouro, e quando eu olhei pro meu cabelo, meu cabelo também tava da mesma cor, amarelo. E aí... Por que não? Não deu outra, não deu outra. Acordei, já fui procurar alguém pra fazer, e aí tá aí, né, tá aí, tô feliz. E aí assumiu o visual, vai ficar com ele durante um bom tempo, então. É, vamos ver outro sonho aí, né, qual é o sonho que vai aparecer agora. Bom, e as lutas? Porque as duas últimas sofreram algumas alterações, quando é que você vai lutar de novo? A galera quer saber. Eu quero muito lutar o mais rápido possível. Teve duas lutas minhas que caiu, né, de última hora. Essa agora que era o... Era o... Eu ia lutar com o Sampro, né, e o Sampro fundou subindo pra lutar com o Shogun. E aí ele foi lá e no call show, que nem todo mundo viu, né, o Shogun lá, então... Isso também é prova que ele estava me dando um cara de alto nível, né, cara. E tô aqui, eu tô toda hora, tô treinando, tirei essas duas semanas de férias aqui no Acre. Você sempre vem, né, Bodão? Terminou minha luta, se eu pudesse pegar o voo, se não tivesse nenhum compromisso no Rio, já vinha rapidão. E você tem família e amigos aqui ainda. Família, família, amigos, comida, eu gosto muito da minha comida. Me sinto melhor como é que eu tô, já recuperei todo o peso e tô feliz, né, porque tá do lado da família, tá do lado dos amigos, isso aí te fortalece. E agora eu tô aproveitando também pra montar o meu CT aqui no Acre. Tá vindo o novo CT, Francimar Bodão, ele vai contar com várias modalidades. Tô trazendo vários amigos meus, tô trazendo Cigano, José Aldo, Renan Barão, toda aquela turma que treina comigo. Vão vir pra inauguração? Vão vir pra inauguração e vão fazer esse... eles vão ficar girando aqui junto comigo, entendeu? Eu acho que o Acre só tem a ganhar com isso. Bom, Bodão, assim, aqui no Acre, principalmente, você acaba se tornando uma grande referência do esporte, uma referência de uma geração, realmente, saúde, como o nome do nosso próprio quadro. E qual o recado, assim, que você deixa, não só pra aqueles que, de repente, possam ter o sonho de lutar UFC, mas que possam se apegar ao esporte dessa maneira tão positiva e agregar tão positivamente a vida? O esporte é tudo, né? O esporte, ele muda tudo. Você vai ter uma qualidade de vida bem melhor e você vai sentir isso com três meses, em quatro meses, você já vai conseguir ver, visualizar isso no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, eu acho que é muito importante. Eu aconselho todos, idosos, crianças, adultos, praticar esporte, isso é muito importante. Olha só que bacana, tá dado o recado aí pra geração saúde, pra você que tá sedentário, se inspirar num exemplo como o Bodão Macriano, que brilha no mundo inteiro. E a gente quer desejar todo sucesso, toda sorte, que você traga aí os cinturões pra gente comemorar daqui. Com certeza. Olha, bateu na trave agora, fui pro comendo evento na segunda luta do UFC. Essa torcida toda que vocês fazem, por mim, isso tá surgindo agora, dentro da organização do UFC. Vocês não imaginam, mas eu acho que volta mesmo vocês tão ouvindo alguém mandar um abraço pro Acre, alguém lá da... Então, é por aí mesmo, é mandar e-mail, falar que tá torcendo pelo lutador do Acre, isso é muito importante pra mim. Eu me sinto mais confiante, dá mais vontade de treinar e bateu na trave. Eu acho que na próxima já vão me dar mais uma luta boa e eu quero sempre estar lutando com os melhores. Não importa onde vai ser, se vai ser no Brasil, se vai ser na Europa, nos Estados Unidos, eu quero estar lutando com os melhores. E se lutar no Brasil, melhor ainda que eu tô com a torcida toda ao meu lado. Mas também quero agradecer, gente, todo mundo, toda essa galera que me patrocina, toda a galera que confia no meu trabalho, que já confia há 10, 15 anos atrás, a casa de Miragina, Recol, esse pessoal, todo mundo que tá me apoiando, o governo do estado, a prefeitura de Branco, esses caras tão me abraçando aí que eu não tenho o que dizer nada. Graças a Deus, só tenho a agradecer a todos e se continuar assim, o Bodão vai trazer um cinturão pra cá. Valeu, muito obrigada. Esse é o nosso Geração Saúde, viu? Valeu, Bodão, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. O nosso bate-papo de hoje, que dessa vez é na Romanel do Shopping, é sobre um convite muito especial, Mayara. Bom, o lançamento das novas coleções, da coleção Ana Ritma e da coleção Impérios, né? Próximo sábado você não pode perder, tem novidades na Romanel, hein? Agora é hora de falar de glamour, de sofisticação, de novidades, portanto é hora de falar de Romanel. Vocês sempre trabalhando e a gente louca pra saber tudo que tá acontecendo aqui na loja. Me conta dessa vez, Juliana. É isso mesmo, Sofia. Como sempre, né? A Romanel inovando mais, cada vez mais, né? E a gente tá mais uma vez aqui convidando nossos clientes pra essa semana, que vai ter um coquetel, vai ser lançamento das nossas peças, né? Vai ser da coleção Império e a nova coleção da Ana Ritman também. Ana Ritman sempre arrasando, né? A gente não precisa nem discutir. O design que ela traz, que ela agregou realmente pro grupo Romanel é indiscutível. Agora, essa coleção Império é em homenagem realmente à novela das nove, né? Que tá aí bombando. E vocês pensaram em peças, desenvolveram peças para os personagens? Foi assim, Ju? Isso. A gente se inspirou nos personagens, né? E como são peças bem glamurosas, também a Romanel não para, né? Sempre procurando a moda, né? E como você falou, Ana Ritman também, peças bem glamurosas. E a Romanel sempre inovando. Legal. E nesse sábado, na verdade, todas as lojas do grupo Romanel, isso que é bacana, né? Não é só o estado do Acre. O Brasil inteiro vai curtir essa coleção, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, não existe uma diferença entre a cliente que mora aqui no Acre, né? E a cliente que está, de repente, num centro maior, nos grandes centros, nas cidades maiores. Tudo ao mesmo tempo e o mesmo mix de peças, né? Isso. Vai ser em todas as Romanels, essa coleção. Vai ser dia 29 agora. A gente está convidando nossos clientes para um coquetel que vai ter. Aqui no shopping, a partir das 10 da manhã, né? Até as 22 horas. Mas no centro começa mais cedo. Aí vai ter na loja do Bosco, em Cruzeiro do Sul também. Vai ser em todas as Romanels. Então, aproveitando essa coleção, a gente já deixa o convite para os nossos clientes de casa, para vir até uma das nossas lojas, comprar o presente já, né? Da festa natalina. Juliana, é verdade. Final do ano está aí. Tem amigo oculto, né? Tem um monte de datas interessantes daqui para o finalzinho do ano, gente. Que você aí de casa pode presentear quem você ama. Aliás, na verdade, todo dia é dia da gente se presentear com alguma coisa especial e presentear alguém que a gente ama também. Para quem tem interesse em ser consultor, tem Romanel Bosque Centro também. A disposição com um catálogo cheio de novidades e um investimento bem baixinho para você já começar 2015, ó, bombando nas vendas. Juliana, muito obrigada. Vou comparecer o evento com certeza, porque tem sempre coisas tão lindas. E quando é dia de coquetel, tem sempre coisas gostosas ainda por cima. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada a vocês, Sofia, mais uma vez pela visita e fica o convite para o nosso cliente de casa. Bem, está pintando a hora de faturar no Geração, hein? Mas não demora nadinha. A gente volta rapidinho. É logo após o nosso comercial. Música